Quer comprar a conta de Minecraft aqui no site bem seguro? Cara, se você passar aqui na BestCraft, Minecraft original full access aqui por R$29,90 Com um VIP eterno Hypixel por R$64,90 Minecraft alternativa por R$2,90 e capa R$24,90 E também com novidade de suporte online Fala galera em YouTube, beleza? Até já o Acrustido mais vídeo E seguinte, mano, como você pode ver, estou aqui novamente no servidor aí do ManoLogin E dessa vez aqui eu venho trazer, é claro, mais uma partida aqui do Skars aqui pra você, beleza? Tem muitas novidades aqui, cara, das atualizações que eles colocaram aqui e tudo mais, beleza? Então para mais vídeos e se inscrever aqui no canal, mano Não se esquece de deixar um likezão aqui que é muito importante, cara Só bora entrar aqui na partida, vai Aí, beleza, 4 segundos pra iniciar, cara Os caras já tomam tudo como... Pão, guando ali para, tá ligado? Não tem nem alguém, ninguém ali naquela gaiola, velho Então a gente já vem aqui, ó, pega tudo, galera Nossa, velho, colocaram o Lan agora no Skars, mano Ô, louco Os caras querem misturar com o Bad Oils, mano Se é louco, filhão Ok, deixa eu vir pra cá então, ó Pegar a parada aqui E vamos lá, parceiro, vamos aqui, vamos aqui O bagulho aqui tá insano, velho Calma Beleza Nossa, acho que ia pro Void, velho Ô, louco, mano Por um segundo eu pensei que o cara ia pro Void, tá ligado? No que knockback eu tinha dado nele Mas acabou que não foi, mas morreu do mesmo jeito Tá, deixa eu vir aqui então, tacar esse Min Não, não era pra ter tacado o Ender Pearl, velho Nossa, esses caras tão ali, mano Vou ter que fugir Vou ter que fugir porque eu tô sem maçã dourada, velho Esse daqui tem? Aqui, beleza Um monte de coisa, GG Cadê? Pega isso, come isso Ahn Cadê? Ah, mas nada de tão bom aqui, cara Tem Vou te matar esse cara Agora te mata ele Sinto muito, mas vou ter que te matar, meu parceiro Nossa Taca o Ender Pearl atrás dele Taca o Ender Pearl Nossa Se matou Vai tacar o Ender Pearl, vai acertar ali? Cara, acertou, mas explodiu, velho Se é louco A gente vem aqui então e pega os itens dele Agora falta mais dois ainda, mano Temos que achar eles, ó Já vi um Tá lá embaixo Nossa, ele tá indo pra cá, velho Qual é que é, cara? Dá uma flechada aí Dá uma flechada Ah, cara, é chato, velho Nossa Fica enchendo o saco agora Toma uma flechada Vai tomar flechada até morrer Ah, quer saber? Tchau Nossa, seria hack Putz, velho Ah, não, mano O cara é hack Agora ferrou pra mim Putz, mano Vai, vai Pega alguma coisa Pegou? Beleza Agora eu vou ter que matar o hack, galera Sai fora, hack Sai fora, hackzão Sai fora Matei o hack, beleza GG, velho Finalmente Nossa, nem imaginava que o cara era hack, mano Seu louco Cadê? Não pega não a parada? Pega a parada, velho Pô, deixa nada pra trás, não Por que eu vou querer uma tesoura, mano? Seu louco Não quero tirar lã de lugar nenhum, velho Agora falta só mais um Um tal de Peterson Onde está esse fera? Cadê tu, cara? Nossa, velho Agora vai ser meio difícil achar o cara, hein Ou talvez não Vamos dar uma olhada assim meio que de longe Talvez a gente ache ele Ele pode estar lá no topo também, né, mano? Dessa Desse trem louco aqui Nossa, cara Cadê o maluco, mano? Cadê? Tem busso aí, beleza Acho que ele está ali mesmo Está apontando para ali Imaginei, cara Só que eu não quero Estar caindo o porro, não, mano? Para não gastar Cadê ele? Ele está aqui mesmo Não sei, cara Calma Vou vir para essa ponta aqui para dar uma olhada Deixa eu ver É Vamos seguir a bússola, cara Para ver o que ela diz Acho que a bússola só aponta para o Fist, né, mano? Me esqueci, cara Esse servidor aqui Eu acho que só aponta para o Fist Acho que não aponta para o cara, não Está ligado? Ou talvez aponta, né? Sei lá Pelo menos teve uma vez Que eu percebi que ela não apontava, velho Cadê o maluco, mano? Nossa Sério que eu não vou achar o cara, hein? Pelo menos estou na ponta, galera Cadê o maluco, velho? Mano Cadê você? Nossa Eu ia escrever Cadê você? Cadê você, velho? Nossa, o cara sumiu, mano Seu aluco Engraçadão, talha Que às vezes quando Nesse mapa aqui, mano Nesse servidor Os caras somem do nada, velho É mó difícil achar ele, galera E a gente não consegue Achar de jeito nenhum, velho Eu acho que é mais para o cara da bússola Porque a bússola, às vezes, quando buga, mano Eu não sei se com vocês buga, né? Alguns que jogam aqui mais comigo, os bugam Cadê o cara, velho? Ele não vai responder, não? Cadê você? Eu não sei Ai, meu Deus do céu Olha o cara, mano Ah, quer saber? Eu não sei o que fazer, mano Vou pular daqui, vai MLG? Beleza, acertei GG Mano do céu Acabou que o cara se matou, velho Ô, louco Fiquei mal o tempão esperando o cara pra nada, tá ligado? Pô, na última ele sacanagem Porque quase 5 minutos em off Ele só esperando o cara aparecer Nada do cara aparecer, velho Pô, sacanagem Eu odeio esse cara que faz isso, tá ligado? Meu Deus do céu, velho Deixa eu pegar isso aqui, então Tá com o Enderpull ali E o maluco já tava vindo atrás de mim já, ó Só que não vai ser fácil assim, não, parceiro Tá com o Enderpull? Tá com o Enderpull? Tá com o Enderpull? Tá com o Enderpull? Ele ficou atrás dele, velho Caraca, eu nem percebi que aqui não tinha nada pra ficar em cima Eu dei sorte ali, cara Nossa, o cara ali Tá com o Enderpull aqui, então Vai matar esse cara Beleza, matamos Deu sorte que ele tá fraco também, né, velho Porque tava pouca vida ali Cadê o outro lá pro Fist, então? Tem um cara aqui também, ó Nossa, velho Vai, 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 vai Tá com o Enderpull Pega ele de frente Outro vindo aqui Vou matar ele, então Morre Nossa, voltou pra ali ainda Desgraçado Preciso muito de maçã, velho Nem peguei maçã Nossa, agora ele vem atrás de mim Morre, cara Meu Deus Nossa, ele deve ter maçã, mano Eu tô lascado Com certeza ele tem maçã Nossa, ele tá com o Enderpull Vai se salvar? Não salvou ainda Que safado, velho Ih, tem maçã Agora vai morrer Nossa, foi combado, velho Mano do céu Eu dei minha vida pra combar o cara, velho Tá, falta só mais um agora, vai Só mais um vai ser GG Só mais um vai ser GG Mas eu não tenho mais Enderpull, velho Vou comer mais um pouco Bora ficar atacando fresta que nem maluco Nossa, acho que eu tivesse atacando o Enderpull aqui, velho Nossa, ele lá Tocando fresta internamente Que nem maluco P4, P4 Falta só o capacete pra poder Ficar com o P4, mano Tá, vamos chegar lá nele Ele não vai deixar eu chegar nele Putz, vai ficar atacando fresta de vida tudo, hein Vou deixar ele tacar Olha aqui Meu Deus Vamos matar Você vai morrer, filho Nossa Ah, não Vai, vai, vai Ah, não acredito, velho Putz, o servidor ainda tinha feito eu lagar e voltar, mano Eu aproveitei a chance Aí, beleza Já iniciei a partida aqui, cara Só bora ruxar aqui, ó Deixa eu pegar a parada daqui logo uma vez Não precisa daquele ruxizinho insano, né, velho Vamos que vamos É isso aí, galera Só bora ruxar pra cá Que bagulho aqui tá tenso, filho Tá, vamos lá, então Deixa eu ver se tem Itens good aqui nesse baú Itens good Tem que ter, né, cara Porque senão Dá ruim pra nós Vou pegar mais isso Continuar ruxando pra cá Os caras tão se matando ali já Sei lá, velho Sei que tem um cara ali embaixo já, ó Os caras são muito ligeiros, mano Chega aqui muito rápido Você é louco, filho Meu Deus do céu Cadê mais itens aqui Nossa, cara Não acho uma maçã, galera Você é louco A gente não pode ficar sem maçã aqui nesse Modo aqui de Skyrise não, velho Ficar sem maçã aqui é a morte na certa Olha o cara aqui Nossa, pegou a mesma maçã que eu ia pegar, mano Você é louco Vou matar esse cara aqui, então Tá comendo o pulo Não sei pra onde Não sei o que fazer, velho Deixa eu equipar essa calça Equipar mais isso Taca esse aqui Meio pros caras Meio com espada de fire Cadê, cadê, cadê É isso aí Cadê Tacar isso fora Se equipar Cadê o maluco Nossa, tinha um maluco aqui embaixo Calma, deixa eu dar uma olhada Olha o cara aqui Nem vi o maluco Ele tá escondido aqui, ó Você é louco Nossa, tá comendo o pulo ali em cima Nossa, velho Ai, que engraçado, mano Ele vai comer maçã Calma, tacar isso em mim Tacar isso nele Agora a gente mata ele Matei, beleza Nossa, mano Olha a minha vida Você é louco, filhão Calma, deixa eu pegar essa maçã dele Come, come, come Come que se chegar alguém aqui Já era, filh A gente morre na hora Esse cara quase que me mata, mano Você é louco Calma, deixa eu subir aqui Aqui ainda faltam mais alguns Tem esse cara aqui O cara tá pelado, mano Tá pedindo pra morrer, velho Tô morridozão Só foi pro void Tá, as armaduras Acho que tá tudo P4, né Menos o capacete Mas olha que Não é tão importante assim não, velho Cadê o último maluco? Aqui tá ali, ó Beleza Qual é que é, meu parça? Tá fio de morrer? Tá ligado, você vai morrer, né, velho Calma Vou deixar ele vir Deixar ele vir? Nada Vou tacar ele Pra eu adiantar já rolê aqui, ó Toma flechada Eu já tomo aqui na cara É isso aí, meu fera Não vai relar não, velho Pô, parceiro Não vai relar não? Nossa, maluco Vai ser o compadre, hein Você é louco, filhão Já mata ele aqui, então, ó Já vai, meu fera Meu amigo Você não vai fugir, não, cara Nossa, você quase que me mata aqui também, velho Pensou me matar? Vai ficar muito triste Não Não, você não vai fugir de mim, cara Você não vai fugir de mim Sem chance pra você Ah, eu não quis morrer na espadada Morreu no Void, velho GG Mas a partir daqui é uma vitória, mano Realmente tô curtindo muito, mano Esse novo Skyrise aqui do servidor Beleza? Então espero que você escuta também, cara Deixa eu só pegar essa parada daqui Pra já vestir, tá ligado? E é nó, meu parceiro Vamos que vamos Tem um youtuber na partida, mano Tá mandando a LG, mano Vamos lá, meu parceiro Vamos matar geral Tá, deixa eu pegar ozinho daqui, ó Ok Beleza, peguei tudo GG Calma, se veste Agora a gente mata o carinha aqui, vai Olha aqui, meu parceiro Pra ligar, você vai morrer, né, velho Sem chance pra você Beleza, matei Boa, moleque Calma Ender Pearl Muito good Vertiço Mais isso Taxi na gente Os itens são todos nossos Ok, cara Deixa eu comer mais isso Tá, deixa eu pegar mais Essa parada aqui, ó Ok, velho Acho que tamo de boa, galera Por enquanto tamo de boa A gente mata geral, vai Peitoralzinho melhor Cara, tem um cara aqui embaixo Vamos matar Vamos matar Beleza, matei Era o LG, galera Matei o LG, mano Que engraçado, mano Ele também é youtuber, tá, mano Pra quem não sabe aí, velho Enfim, deixa eu matar o cara aqui, então Calma Nossa, mano Esse cara tá brabo, hein Nossa, velho Que isso, mano Morre logo, vai Morreu, beleza É isso aí, galera Será que a gente ganha essa partida? Não faço a menor ideia, velho Se é louco Calma Olha o cara aqui me combando, mano Nossa, mano Será que eu morri pro bug, velho? Mas pelo menos a gente conseguiu matar quatro caras ali na partida, mano Um deles era youtuber, né, velho? Então o vídeo foi esse, mano Eu espero que tenham curtido mesmo essa partida aqui desse cara aqui no canal Galera, se vocês viram ali que na última partida a gente conseguiu achar o youtuber, né, mano? Consegui matar ele, mas depois Acabei morrendo pro bug, né, e tudo mais Mas faz parte, cara Espero que tenham curtido mesmo essa partida aqui Descaras aqui no servidor do mano Luguin, velho Caso vocês quiserem ver mais vídeos Se inscreva-se aqui no canal Não esquece de deixar um likezão aí, beleza? E também se não for inscrito, cara Se inscreve aí, tá? Porque eu posto vídeo aqui todo dia Às dez e meia da manhã, mano Então não perca E é nóis Muito obrigado, triste do vídeo E até a próxima Valeu Fui E até a próxima